Olá, estamos começando a Assembleia em Foco desta terça-feira, dia 1º de setembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A deputada Tereza Brito do PV apresentou o requerimento na Assembleia Legislativa solicitando a realização de uma audiência pública para debater o aumento de queimadas no Estado. A cada ano nós temos tido muito prejuízo com relação às queimadas no Estado do Piauí. E não temos visto medidas que venham a prevenir essas queimadas ou combatê-las. Temos visto isso inclusive em áreas de preservação permanente, em parques protegidos, inclusive a nível nacional. Então é importante mais debater e cobrar ao poder público que tenha ações efetivas de controle das queimadas no Estado do Piauí. Principalmente na prevenção, na promoção, não deixar acontecer. Sabemos que nessa época do ano existem os pequenos agricultores que ainda trabalham brocando e tocando fogo nesses locais que eles brocam para fazer suas roças. Mas é preciso que o poder público tenha um acompanhamento disso, oriente isso, para que esse fogo que eles fazem não avance nas áreas que não vão ser utilizadas. E o próprio poder público também ter meios de dar ao agricultor áreas já mecanizadas. As tecnologias existem. É preciso que eles tenham esse apoio. O agricultor familiar não tem esse apoio que deveria ter com patrulhas agrícolas, onde ele recebe a terra toda já pronta, mecanizada, para ele plantar e depois colher. Então é isso que nós vamos debater aqui. O deputado João Mattson do MDB solicitou à GESPISA a regularização do abastecimento de água nos municípios de José de Freitas e Corrente. Então nós estamos aqui pedindo também ao presidente da GESPISA que possa resolver o problema de água de José de Freitas. E o outro problema que já é um problema secular, um problema que eu venho sempre reclamando, é um problema de corrente. O bairro, o aeroporto e outros bairros da cidade que precisam ser atendidos. Que a GESPISA precisa fazer postos para atender a demanda daquele município que vem sofrendo sistematicamente com a falta de água, principalmente agora nesse calor. A deputada Belém Medeiros do PP apresentou o requerimento pedindo à Secretaria de Estado da Saúde a regularização do mutirão de catarata no município de Picos. Nós temos a cidade de Picos com uma grande macro região e esse é um serviço que a cidade e a região carecem muito. O último mutirão da catarata que teve em Picos foi há praticamente quatro anos, quando eu destinei uma emenda parlamentar para que fosse então realizado e oportunizasse as pessoas, principalmente as idosas, o acesso a uma cirurgia que é de um orçamento significativo. Hoje, para você fazer uma cirurgia catarata dos dois olhos, você gasta aí uma média de 7 mil reais. O que inviabiliza para as pessoas mais carentes ter esse orçamento disponível. Então, o nosso desejo é que o Secretário de Saúde, o doutor Florentino, tenha um olhar especial para a região de Picos agora, que já temos muito tempo que oportunizamos as pessoas a terem acesso a esse serviço e agora se organizar para realizarmos esse mutirão novamente na nossa cidade, dando assim qualidade de vida às pessoas que muitas delas chegam a ficar cegas, perder a oportunidade de conhecer o neto, de ver a luz do dia. Isso é realmente muito traumático para as pessoas e ter a possibilidade de voltar a enxergar ou de evitar a cegueira é fazer saúde, é cuidar bem das pessoas, é oportunizar alegrias às pessoas. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP nesta segunda, dia 31 de agosto, foram notificados no estado 77.859 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 1.843 mortes, 21.969 casos descartados e 75.384 recuperados. Nós estamos ficando por aqui para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, Além da nossa Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.